Música E aí, o Maradão Youtuber aqui, falou The Daniels E eu tô trazendo aqui pra vocês, de volta, o meu vídeo de setup E desfocou a tela aqui, sorry Tô mostrando aqui a atualização, né, porque precisamos, né, de tempo em tempo Fazer um vídeo novo, mostrando o meu novo setup Porque, como vocês sabem, eu voltei de viagem recentemente E fiz umas comprinhas, ainda não tá totalmente completo Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, já tô segurando aqui na mão isso daqui E aí, não deve dar pra vocês lerem, então vou colocar aqui pra vocês poderem ler E vamos dar um zoom aqui na tela, focar Vou focar mesmo um pouco Aqui, ó Infamous Second Son Aqui, ó Assassin's Creed 4, edição de colecionador Ali atrás dá pra vocês verem o South Park, The Stick of Truth E aqui tem a edição Black, alguma coisa, an armor Do Dark Souls 2 E bom, mas não é só isso que eu comprei E eu comprei as edições de colecionador do Assassin's Creed 4 e do Assassin's Creed 3 Aí atrás são os meus jogos, né, meu antigo headset Meu antigo negócio Um iHome, sim, eu comprei um iHome, é muito bom, cara Vocês não tem noção E já vamos aqui pro meu PC, que eu não sei se vocês conhecem ainda E esse aqui é um mouse da Razer É um 780 normal É um 4770K, eu acho, processador, né Placa-mãe é uma da Asus Tem uns coolers ali Até que os USB, né, tô utilizando literalmente tudo Aqui atrás também, tá sendo tudo utilizado, velho, tudo E vamos pra parte que começa a ficar interessante O primeiro monitor, deixa eu tirar o zoom aqui O primeiro monitor É um Bank Vou tentar dar um zoomzinho pra vocês poderem ver É um monitor da Bank É o XL XL24, 20, alguma coisa assim 20, 24 Tá aqui o meu canal, eu atingi 18 mil Então, muito obrigado a vocês Tá aqui o headset que eu tô utilizando atualmente É um Snowball, não É um Blue Yeti E tá aqui o outro monitor da Bank Então, esse aqui eu tô usando pra... Pro PC E esse aqui eu tô usando pra jogar Tá aqui... Ah, as coisas da Razer, cara As coisas da Razer Esse aqui é um Razer Deathstalker Ele é muito da hora Eu ainda não consegui mudar O Minimals Pad aqui Eu ainda não consegui colocar Imagem, uma imagem personalizada Esse aqui é o mouse da Razer que eu tô usando por enquanto Eu não... É... Deathadder É o Deathadder E aqui tá o mousepad da Razer Eu comprei um grande Porque eu tô recentemente indo me mudar Então vai ter mais espaço lá Por enquanto ainda não tem espaço Mas... E aqui, ó Aqui... Vocês já sabem o que isso significa, né? Vocês já devem saber o que isso significa, né? Significa isso O microfone dele é ruim Eu falo mesmo Eu falo mesmo, tipo... Eu não ligo O microfone dele é ruim Eu não recomendo vocês comprarem ele Pra usar pra gravar vídeo O microfone... Esse microfone aqui do Triton É muito superior, tá? E o... Mas eu utilizo o Blue Yeti Pra gravar os meus vídeos Então o microfone do Astro Não vai me incomodar de nada E o áudio do Astro É muito superior, tá? E vamos pra parte dos consoles Que bastante gente me pergunta Que consoles eu tenho e etc Antes, tá aqui Por favor Gamalabs Me patrocine Por favor Tô precisando Esse aqui é um... É... Pra quem não sabe Gamalabs Ele é feito especialmente Pra te dar foco Enquanto você joga Energy Fórmula de Fuel Pink Lemonade Esse aqui tem sabor de... É... Limão rosa Assim dizer Esse daqui É... Limão Mesmo Limão Deixa eu deixar aqui em cima Esse daqui tem um sabor Aqui diz que é Blue Ice Eu não sei dizer o que é o sabor Blue Ice Gelo azul Mas é um sabor bem que refrescante É muito bom Tomar ele gelado Também é bom Esse aqui é o meu predileto Por enquanto Fruit Punch É... Como vocês podem ver Tem... É uma mistura de várias frutas Tem Blueberry É... Raspberry Uva Acho que esse daqui é uva Não sei É muito bom Esse daqui é o que eu mais tomei Por enquanto Tá aqui o meu Xbox One Deixa eu focar de novo a câmera Tá aqui o meu Xbox One O meu PS4 E o meu 360 Eu não tenho um PS3 Ah! E ali atrás Tá minha... Tá minha webcam Deixa eu dar um zoom aqui E ali atrás Essa minha webcam Nossa Não sei o que ela tá fazendo ali atrás É... É uma Logitech Tá? Aqui praticamente todo youtuber tem e recomenda Então... Eu não sei informar direito o modelo Mas... É... Praticamente todo youtuber recomenda ter Deixa eu... Bota a luz direito Muito da hora Eu ainda pretendo fazer mais vídeos pra vocês de facecam E quando eu me mudar Eu provavelmente faço mais um vídeo De setup Esse por enquanto é o meu setup Deixa eu dar um... Deixa eu ir aqui pra trás E olha aí É esse aqui é o meu setup Ali vai estar os fios, né? Como sempre Sempre tem os fios Eu também comprei um novo celular Eu comprei um... iPhone 5S Eu tinha o 4S Só que ele começou a dar um spane louco Eu... Acabei comprando Preciso de não arrumar Porque mandar arrumar no Brasil Realmente é muito caro E não é problema de fábrica Eu já tenho ele Eu já tinha ele, né? Tinha uns 2 anos Mas é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Deixem aí o seu like Seu favorito, se possível Quando eu me mudar Pro outro apartamento Eu vou montar um quarto bem maior Porque... Dá pra ver aqui, ó Minha cama Não é muito grande Mas... Dá, entendeu? Até aqui a minha estante Tem livros Livros E os meus jogos E coisas Aqui é o Xbox One Do Adolfo E bom É, eu vou vender pra ele E... Tá aí as minhas coisas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah... Eu acho que é isso, né? Beleza Eu vou ficando por aqui, galera É... E bom Eu vou começar com a série de South Park E a série de Infamous Vou gravar ainda hoje Porque eu tô animado pra jogar eles E eu espero que vocês curtam Espero que vocês deem apoio Deem uma força Como vocês sempre dão nos meus vídeos Espero que cheipasse de 200 likes Por não ser código Espero que vocês me apoiem Nos vídeos dessas outras séries Beleza? Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui, galera Valeu Falou Até a próxima E... Fui!